Art. 42. A Lei nº 8.929 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural , representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias, cedularmente constituídas. § 1º Fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nesta Lei. § 2º Para os efeitos desta Lei, produtos rurais são aqueles obtidos nas atividades I – agrícola, pecuária, de floresta plantada e de pesca e agricultura, seus derivados, subprodutos e resíduos, de valor econômico, inclusive quando submetidos a beneficiamento ou a primeira industrialização. II – relacionadas à conservação de florestas nativas e dos respectivos biomas e ao manejo de florestas nativas no âmbito do programa de concessão de florestas públicas, ou obtidos em outras atividades florestais que vierem a ser definidas pelo Poder Executivo, como ambientalmente sustentáveis. § 3º O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto neste artigo, inclusive relacionar os produtos passíveis de emissão de CPR. Art. 2º Tem legitimação para emitir o CPR o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, inclusive aquela com objeto social que compreenda, em caráter não exclusivo, a produção rural, a cooperativa agropecuária e a associação de produtores rurais que tenha por objeto a produção, a comercialização e a industrialização dos produtos rurais, de que trata o art. 1º . § 1º É facultada a emissão de CPR pelas pessoas naturais ou jurídicas, não elencadas no caput deste artigo, que explorem floresta nativa ou plantada, ou que beneficiem ou promovam a primeira industrialização dos produtos rurais referidos no art. 1º desta Lei. § 2º Sobre a CPR emitida pelas pessoas elencadas no § 1º deste artigo, incidirá o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, e não será aplicado ou disposto, no inciso V, do caput do art. 3º da Lei nº 11.033, nº 13.033, nem quaisquer outras isenções. § 3º O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto neste artigo, inclusive alterando o rol dos emissores de CPR para efeito desta Lei. Art. 3º § 1º Denominação Cédula de Produto Rural ou Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, conforme o caso. § 2º Data da entrega ou vencimento, e, se for o caso, o cronograma de liquidação. § 3º Nome e qualificação do credor e cláusula à ordem. § 4º Promessa pura e simples de entrega do produto, sua indicação e as especificações de qualidade, de quantidade e do local onde será desenvolvido o Produto Rural. § 6º Descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários e nome e qualificação dos garantidores fidejossórios. § 8º Nome, qualificação e assinatura do emitente e dos garantidores, que poderá ser feito de forma eletrônica. § 9º Forma e condição de liquidação. § 10º Critérios adotados para obtenção do valor de liquidação da cédula. § 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR emitida sob a forma cartular ou escritural, poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto. § 3º Os bens vinculados em garantia serão descritos de modo simplificado e, quando for o caso, serão identificados pela sua numeração própria e pelo número de registro ou matrícula, no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações. § 4º No caso de emissão escritural, admite-se a utilização das formas previstas na legislação específica quanto à assinatura em documentos eletrônicos, como senha eletrônica, biometria e código de autenticação, emitido por dispositivo pessoal e intransferível, inclusive para fins de validade, eficácia e executividade. § 5º A CPR poderá ser aditada, ratificada e retificada por termo aditivo que integre, datado e assinado pelo emitente, pelo garantidor e pelo credor, com formalização e o registro na forma do título original, conforme o art. 3º a desta Lei, fazendo-se na cédula menção e sua circunstância. § 6º No caso de CPR, com liquidação física, os procedimentos para definição da qualidade do produto obedecerão ao disposto em regulamento do Poder Executivo, quando houver. § 7º O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto neste artigo. Art. 3-A. A CPR poderá ser emitida sob a forma cartular ou escritural. § 1º A emissão na forma escritural, que poderá valer-se de processos eletrônicos ou digitais, será objeto de lançamento em sistema eletrônico de escrituração, gerido por entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração. § 2º A CPR, emitida sob a forma cartular, assumirá a forma escritural, enquanto permanecer depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado, de ativos financeiros ou de valores imobiliários. § 3º Os negócios ocorridos durante o período em que a CPR, emitida sob a forma cartular, estiver depositada, não serão transcritos no verso do título, cabendo ao sistema referido no § 1º deste artigo o controle da titularidade. § 4º A CPR será considerada ativo financeiro, para os fins de registro e de depósito em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil a exercer tais atividades. Art. 3b. Compete ao Banco Central do Brasil. I. Estabelecer as condições para exercício da atividade de escrituração de que tratam a § 1º do art. 3º a desta Lei e II autorizar e supervisionar o exercício da atividade prevista no inciso I do caput deste artigo. § 1º A autorização de que tratam o inciso II do caput deste artigo poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser concedida por segmento, por espécie ou por grupos de entidades que atendam a critérios específicos, dispensada a autorização individualizada. § 2º A entidade de que trata o § 1º do art. 3 a a desta Lei deverá expedir mediante de solicitação. Inciso I. Certidão de inteiro teor do título, inclusive para fins de protesto de procedimento extrajudicial ou de medida judicial, mesmo contra garantidores. Inciso II. Certidão de registro de cédulas escrituradas em nome do emitente e garantidor, quando aplicável. § 3º As certidões previstas no § 2º deste artigo podem ser emitidas de forma eletrônica, observados requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento que lhe conferem liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 3 c. O sistema eletrônico de escrituração, de que trata o § 1º do art. 3º a desta Lei fará constar. Inciso I. Os requisitos essenciais do título. Inciso II. As transferências de titularidade realizadas. Inciso III. Os aditamentos e ratificações e as retificações. Inciso IV. A inclusão de notificações de cláusulas contratuais e de outras informações. Inciso V. A forma de liquidação de entrega ajustada no título. Inciso VI. A entrega ou pagamento em até trinta dias após suas ocorrências. Inciso VII. As garantias do título. § 1º As garantias dadas na ACPR ou, ainda, a Constituição de Onus e Gravames sobre o título, deverão ser informadas no sistema ao qual se refere o § 1º do art. 3 a desta Lei. Art. 3 d. A ACPR poderá ser negociada, desde que registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, a exercer a atividade de registro ou depósito centralizado de ativos financeiros. Parágrafo único. A ACPR será considerada ativo financeiro e a operação ficará isenta do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários, na hipótese de ocorrência da negociação de que trata o caput deste artigo. Art. 3 e. As infrações, as normas legais e regulamentares que regem a atividade de escrituração eletrônica, sujeitam à entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração, os seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários ou contratuais ao disposto na Lei nº 13.506. Art. 4. A ACPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira. Parágrafo único. A ACPR admite prestação única ou parcelada, hipótese em que as condições e o cronograma de cumprimento das obrigações deverão estar previstos no título. Art. 4-A. A emissão de ACPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições. Art. 4. I. Que sejam explicitados em seu Corpo as referências necessárias à clara identificação do preço ou do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial, a serem utilizados no resgate do título, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, apraça o mercado de formação de preço e o nome do índice. § 1º A ACPR com liquidação financeira é título líquido e certo exigível na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados, segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado. § 3º A ACPR com liquidação financeira poderá ser emitida com cláusula de correção pela variação cambial, podendo o Conselho Monetário Nacional regulamentar o assunto. Art. 4. A liquidação do pagamento em favor do legítimo credor, por qualquer meio de pagamento existente no âmbito do sistema de pagamento brasileiro, constituirá prova de pagamento total ou parcial da ACPR emitida sob a forma escritural. Parágrafo único. A prova de pagamento de que trata o caput deste artigo será informada no sistema eletrônico de escrituração de que trata o § 1º do art. 3a desta Lei, com referência expressa à ACPR amortizada ou liquidada. Art. 5º A ACPR admite a Constituição de quaisquer dos tipos de garantia previstos na legislação, devendo ser observado o disposto nas normas que disciplinam, salvo na hipótese de conflito, quando prevalecerá esta Lei. Parágrafo único. A informação eventualmente prestada pelo emitente sobre a essencialidade dos bens móveis e imóveis dados em garantia fiduciária à sua atividade empresarial deverá constar na cédula, a partir do momento de sua emissão. Art. 8 § 1º A alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, de sua emissão, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor, e sujeita-se às disposições previstas, na Lei nº 10.406, Código Civil e na legislação especial a respeito do penhor, do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil, e às disposições sobre alienação fiduciária de bem infungível em tudo o que não for contrário ao disposto nesta Lei. § 2º O beneficiamento ou a transformação dos gêneros agrícolas dados em alienação fiduciária não extinguem o vínculo real, que se transfere automaticamente para os produtos e subprodutos resultantes de beneficiamento ou transformação. § 3º Em caso de necessidade de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, aplicar-se-á o disposto no art. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 911. Art. 10. Parágrafo único. No caso de CPR emitida sob forma escritural, a transferência de titularidade de cédula produzirá os mesmos efeitos jurídicos do endosso. Art. 12. A CPR emitida a partir de 1º de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, para ter validade e eficácia, deverá ser registrada e depositada em até dez dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado, de ativos financeiros ou de valores imobiliários. § 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a hipoteca ou penhor rural alienação fiduciária sobre bem imóvel, garantidores da CPR, serão levados a registro no Cartório de Registros Imóveis, em que estiverem localizados os bens dados em garantia. § 2º A validade e eficácia da CPR não depende de registro em cartório que fica dispensado, mas as garantias reais, a ela vinculadas, ficam sujeitas para valer contra terceiros à averbação no Cartório de Registros de Imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia, devendo ser efetuada no prazo de três dias úteis, contado da apresentação do título ou certidão de inteiro teor sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários. § 3º A cobrança de emolumentos e custas cartorárias relacionada ao registro de garantia vinculadas à CPR será regida pelas normas aplicáveis ao registro de garantias vinculadas a cédula de crédito rural, de que trata o Decreto nº 167. § 4º A CPR, na hipótese de ser garantida por alinação fiduciária sobre bem imóvel, será verbada no Cartório de Registros de Títulos e Documentos do Domicílio do Emitente. § 5º Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a I estabelecer normas complementares para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, inclusive acerca de informações requeridas para o registro ou depósito. Inciso II dispensar o registro ou depósito de que trata o caput deste artigo, com base em critérios de a valor, b forma de liquidação, c características do emissor. § 6º A dispensa de que trata o inciso II do parágrafo 5 deste artigo não se aplica à CPR, emitida em 31 de dezembro de 2023. Art. 16. A busca e apreensão ou o leilão do bem alienado fiduciariamente promovidos pelo credor não eligem posterior execução, inclusive da hipoteca e do penhor constituído na mesma cédula, para a satisfação do crédito permanecente. Art. 17. Pratica crime de estereonato aquele que fizer declarações falsas ou inexatas acerca de sua natureza jurídica ou qualificação, bem como dos bens oferecidos em garantias da CPR, inclusive omitir declaração, que já estarem eles sujeitos a outro ônus, à responsabilidade de qualquer espécie, até mesmo de natureza fiscal. Art. 17. CIDADE NO BRASIL Obrigado.